Que delícia de tarde, meio de 20, a gente tá ao vivo. Beijo grande pra você, pra sua família, um beijo grande também pra Daniele e Caroline aqui de Rio Preto, que é fanzoca do nosso programa. Um beijo, Dani, pra você. Seja muito bem-vindo, começa agora mais um SBT em Você, recheado de coisa boa. Olha lá. Você já cantou Vitória antes do tempo e depois se decepcionou? Esse é um dos assuntos do SBT em Você. Vamos falar também sobre os cinco chás que mais emagrecem. A campanha Outubro Rosa, prevenção ao câncer de mama. E claro, tem geando ornelas com a Praça do Povo é Nossa. O SBT em Você começa agora. Vem com a gente. Começa agora e você é muito mais do que bem-vindo. Vamos conhecer os prêmios do Saúde CAP para quem mora aqui em São José do Rio Preto e região? Confere junto comigo. No primeiro prêmio tem R$ 5 mil, no segundo prêmio R$ 10 mil, no terceiro prêmio R$ 15 mil e no quarto prêmio tem R$ 500 mil para você. Nos giros da sorte são 10 motos Honda. E para concorrer tudo isso, basta você comprar o certificado de contribuição no valor de R$ 20 mil e depois você acompanha o sorteio que acontece dia 7 de outubro aqui no SBT Interior. Lembrando que a realização é do Hospital de Amor. Então, boa sorte para você, tá bom? Vamos lá, vamos começar com um dos assuntos de hoje que é comemorar antes da hora certa. Já aconteceu isso com você? É aquela coisa de yes, ganhei na loteria, daí você foi ver o último número, não ganhou nada. Então, essas pessoas que a gente vai te mostrar agora fizeram isso e não se deram muito bem. Vamos ver. Todo mundo conhece a história de quando a lebre foi correr com a tartaruga, né? Ela achou que estava fácil demais, foi tirar um cochilinho e quando viu era tarde. Acha que isso é somente uma história de criança? Pois não. Em um campeonato de bilhar, o jogador conseguiu encaçapar a última bola e saiu comemorando, jogando taco na mesa. Mas quando ele olha para trás, a bola branca caiu também. Que sinuca de bico que ficou, né? Depois de enterrar lindamente a bola na cesta, esse menino saiu comemorando. Ele só não esperava que a cesta iria se vingar. Olha só. Hum, coitado. No futebol, quando acontece o pênalti, a chance de sair gol é grande. Então, quando bate no travessão, o goleiro já fica feliz. O problema é quando a bola cai girando e vai em direção para o gol. Xiii, rapaz, por essa ele não esperava, né? Aí sim, fomos surpreendidos novamente. E essa não foi a única vez que aconteceu isso, não. Olha esse outro. Nem o câmera ligou para a bola depois que ela bateu na trave. Mas olha ela ali dentro do gol, quietinho. Bom, então já sabe, né? Quando você achar que está fácil demais, cuidado para você não ser a próxima lebre da história. Pois é, gente. Você viu só que comemorantes do tempo é perigoso às vezes, né? Será que isso é o quê? Uma autoconfiança muito grande, né? E aí, as pequenas vitórias do dia a dia que realmente são vitórias, a gente tem que comemorar também? Vamos bater um papo com o meu amigo Everton Maurício Alves, que é psicólogo, já está aqui comigo. E a gente já assistiu ao vídeo junto agora, não é, Everton? Tudo bom, boa tarde. Tudo bem, boa tarde, Miriam. Prazer estar aqui com você. E aí, como é que é? Por que as pessoas comemoram antes do tempo desse jeito? No esporte a gente vê muito, né? Tem corridas, né? Que o pessoal está achando que está ganhando, vem um e ultrapassa. É autoconfiança a mais isso? Exatamente. A gente percebe que é um excesso de autoconfiança, né? E é um excesso também de ansiedade, que é o foco no futuro, né? Então a gente sabe que tem muitas pessoas que têm esse excesso de foco no futuro. Se a gente comemora antes do tempo, a gente deixa de desprender energia no momento presente, que é o momento que a gente mais precisa se dedicar pra poder conquistar os objetivos que a gente tem em mente. Entendi. Mas daí, como é que a gente faz aquele negócio de ter que ser positivo, de falar, não, eu preciso pensar que eu já ganhei, eu preciso visualizar eu ganhando, eu preciso ser sempre positivo em tudo que eu vou fazer e pra não se frustrar depois quando não dá certo. Sim. Tudo cabe o equilíbrio, né? Quando nós temos equilíbrio, aí sim é sucesso. Tá. Quando nós fazemos tudo de uma maneira muito exagerada, então, por exemplo, o excesso de positivismo também é ruim, né? Da mesma maneira como o excesso de negativismo também é muito ruim, muito prejudicial, não vai nos auxiliar nesse processo. Então, o nosso pensamento é importante que esteja positivo, o nosso enfoque tem que ser positivo, né? Pra que a gente consiga conquistar, porém de uma maneira equilibrada, porque senão a gente vai se frustrar muito, tem muitos prejuízos que a gente pode ter dessa maneira. E outra coisa que eu quero falar contigo, as pequenas vitórias do dia a dia, Everton, vamos supor, as pequenas conquistas, né? Ai, olha, deu certo, consegui ir no banco, não peguei fila, né? Paguei a minha conta, consegui achar o sapato que eu queria. Pequenas vitórias, às vezes até fúteis, mas que trazem alguma alegria pra gente no dia a dia, né? A gente deve passar por cima delas e já ir pro próximo ou a gente deve comemorá-las, gente com a gente mesmo? Comemorar, com certeza, todas as nossas conquistas devem ser comemoradas, até porque essas conquistas, elas são o gás necessário pra que a gente consiga continuar, né? Rumo aos nossos desafios. Então, isso é muito importante, a gente precisa sempre manter esse foco nas comemorações, né? Então, a gente tem que ter micrometas e comemorá-las também, porque senão a gente não consegue atingir os objetivos maiores. E sempre comemorar no tempo. No tempo presente. Exatamente. Sempre no momento certo, adequado pra essa comemoração. E tem gente que tá sempre comemorando, né? Comemorando aniversário, comemorando um happy hour, comemorando na festa dos amigos, isso é bacana. Faz bem pra gente essa comemoração, essa alegria de realmente falar, puxa, consegui, deu certo, cheguei no meu objetivo, ele seja pequeno ou grande? Com certeza, faz toda a diferença. É esse gás que faz com que a gente se proponha a continuar seguindo. Isso é muito importante, é fundamental pro nosso sucesso. E aquele cara que tem ansiedade, como você falou no começo lá, e acaba comemorando antes do tempo, né? Fez uma entrevista de emprego, já tá comemorando que entrou, por exemplo. Exato. Depois se frustra. Como que ele lida com essa ansiedade pra ele voltar pro presente? Ele tem que mudar o pensamento. Sem perder a positividade, né? Exatamente. O foco é o pensamento. Ele tem que focar as energias e pensar sempre naquele plano B. Ok, caso não der certo, o que eu vou fazer da minha vida? Qual é a outra estratégia que eu pretendo ter pra conseguir lidar com essa questão? Exatamente. Porque se a gente tem um plano B, quando essa questão, porventura, por algum motivo, não dar certo, muito provavelmente porque não era a hora certa pra dar certo. Certo. Algum motivo existe aí. Eu concordo com você também. Tudo tá certinho no lugar que tá, né? Exatamente. Então a gente tem que comemorar no tempo, exatamente pra evitar essa frustração. E isso pode ser prejudicial, é muito ruim, né? Então a gente tem que tomar alguns cuidados pra fazer tudo a termo. Ok, perfeito, Everton. Obrigada por você ter vindo, viu? Eu agradeço. Mas continua aqui com a gente no programa que tem muita coisa legal ainda pela frente. Jovem, obrigado, Mira. Sabe o que vai ter ainda hoje? Os cinco chás que emagrecem. E aí, você quer conhecer quais são? E vamos falar também de outubro rosa ainda hoje, prevenção do câncer de mama, tá bom? Então não sai daí. E agora uma pausa. É, você já veio aí dos comerciais e eu quero te mostrar agora os prêmios do SPK. Você que mora em Araçatuba, Presidente Prudente e toda essa região, confira junto comigo. Ó, no primeiro prêmio tem 5 mil, no segundo tem 10 mil, no terceiro 15, no quarto prêmio tem 500 mil reais. E tem os giros da sorte, que são 10 motos Honda de uma só vez. Pra você concorrer a tudo isso, basta comprar o certificado de contribuição que é baratinho, custa 20 reais. Depois você acompanha o sorteio que acontece dia 7 de outubro aqui no SBT Interior. A realização é do Hospital Regional do Câncer de Presidente Prudente. Boa sorte pra você, tá bom? E ó, entramos em outubro, né? Outubro rosa. O mês de prevenção ao câncer de mama. A gente tem que prevenir isso todos os meses, todo ano, todo, sempre, todas as mulheres. Agora, mês de outubro tá aqui pra gente fazer uma lembrança a mais aí pra quem ainda não se cuidou. E eu vou conversar com a Maísa Pardo. Ela é médica radiologista. Tudo bom, doutora? Tudo bem. Bem-vinda ao SBT e você, viu? Obrigada, Mira. A Maísa, ela é do Complexo UMA. E ela tá aqui hoje pra falar o seguinte, que o Complexo UMA e o SBT Interior, a gente se uniu, não é isso, doutora? Pra fazer uma ação muito bacana nos dias 20 e 21 de outubro, aqui em São José do Rio Preto, pro atendimento de várias mulheres, né? Como é que vai funcionar toda essa ação, doutora? Então, Mira, é essa união de forças aí do SBT e da UMA pra desafogar um pouco a espera das mulheres pra fazer os exames de prevenção. Ou seja, quem tá na fila do SUS aguardando um exame, o Complexo UMA vai fazer. Isso. Puxa, que bacana. E quem vai selecionar essas mulheres? A própria prefeitura? A própria prefeitura vai selecionar as mulheres, tem já as pessoas que estão esperando pra fazer o ultrassom, que já fizeram a mamografia e estão aguardando a complementação com o ultrassom. E isso que a gente vai entrar, fazer, promover esses exames. Exames pra que a fila seja um pouco menor. A ação vai ser dia 20, 21 de outubro, das 8 às 17 horas. E serão atendidas 150 mulheres da rede pública de saúde, já agendadas previamente lá nos postos, né? Elas vão receber cafezinho da manhã, né? Vão fazer o exame do ultrassom, das mamas. E as mulheres também vão receber informações sobre o autoexame, que é importantíssimo. As mulheres que vão passar lá pela unidade de medicina, terão rapidamente o laudo nas mãos pra daí seguir sequência com o tratamento. Mas eu acho legal a gente falar também, principalmente que faz parte do seu dia a dia, doutora, que as mulheres ainda têm um pouco receio de fazer a mamografia, né? Falam que dói, falam que incomoda, falam que... e acabam não fazendo por conta disso. Ok, o incômodo existe, né, doutora? Mas é totalmente suportável. Completamente suportável. Ninguém vai ser machucado, não vai sair com hematoma. A ideia é que incomoda um pouco, porque dá uma pressãozinha lá. Mas é essencial fazer. A gente tem vários outros exames disponíveis, mas a mamografia é o que foi comprovado como principal pra prevenção do câncer de mama. E ela é rápida, né? Ela é rapidinha, aperta rapidinho, não vai machucar, não vai fazer hematoma. E é essencial pra todas as mulheres acima de 40 fazerem anualmente. Quando eu vou fazer mamografia, eu penso assim, relaxa, respira, relaxa, que vai passar. São alguns segundinhos que fica ali, que vão valer muito pra gente ter a tranquilidade de dormir sabendo que tá tudo bem, né? Agora, esse ultrassom que as meninas vão ganhar, né? Esse já é completamente indolor. Como funciona o ultrassom? É, não tem dor nenhuma. O ultrassom, ele, a gente deita o paciente numa maca, as pacientes tem que ficar com a mão pra cima da cabeça e passa o transdutor nas mamas. Esse transdutor vai avaliar o tecido e tal. Ele é feito pra pacientes que já fizeram mamografia e tem a mama densa, que é com quantidade de glândula ainda muito grande. Quando a gente vai envelhecendo, nossa mama vai sendo substituída as glândulas por gordura. E quanto mais glândula a gente tem, mais densa é a mama e mais difícil de ver as lesões na mamografia. Então, quando o médico vai analisar a mamografia e fica com alguma dúvida, ele solicita o ultrassom pra tirar essa dúvida. E o ultrassom é bastante indicado pra fazer isso. Além disso, é indicado pra mulheres com menos de 40 anos, que tem algum histórico de câncer de mama na família. Legal. E pra fazer o rastreamento também. Olha que máximo, gente. Essas mulheres vão poder fazer esse ultrassom no Complexo 1, dia 20 e 21. Sensacional essa ideia, né? Do SBT Interior, junto com a Secretaria de Saúde também. Sim, maravilhoso. Só lembrando que vão ter algumas outras surpresas lá pras mulheres que vão participar. Muito bem. Espero que seja bem gostoso pra todo mundo que estiver lá. Você aí de casa vai acompanhar com a gente toda essa ação, tá? Hoje a gente tá aqui conversando pra iniciar todo esse projeto. Mas depois, durante o mês de outubro, nós vamos conhecer histórias de mulheres que superaram a doença e também pessoas que foram até lá, fizeram o exame. A gente vai acompanhar toda essa ação, tá bom, doutora? Que bacana, parabéns. Obrigada por ter vindo, sucesso pra nós, tá? E valeu, até a próxima. Tá bom, obrigada. Fica aqui com a gente, que agora eu vou falar de chazinho. Você gosta de chá? Sim, eu vou acompanhar, com certeza. Então vamos lá, vamos falar com a Sandra. A Sandra Catiglioni. Eu sempre erro o nome dela. Será que eu acertei hoje, Sandra? Catiglioni. Catiglioni, ô meu Deus do céu. Não tem uma vez. Tudo bom, meu amor? A gente tá de novo aqui com você. Acho melhor mudar o sobrenome quando vier aqui, viu? Italiano. Porque, olha, italiano tá difícil. Eu já olhei lá e falei, não, tem alguma coisa errada ali no nome dela. Tudo bom, Sandrinha? Tudo bem, Miriam. Obrigada pelo convite. Imagina que é isso. A Sandra tá aqui hoje pra mostrar pra gente os cinco chás que ajudam no emagrecimento. É verdade isso, Sandra? Verdade, verdade. Então uma jarra dessa aí vai ser pouco pra mim. Olha, no mínimo três copos. Ô meu Deus do céu, vamos começar. Três copos, vamos. Muito bem, vamos começar por esse daqui, que é a Cavalinha, isso? Isso, Cavalinha. A Cavalinha, ele é uma... Ah, deixa eu só te dar o microfone aqui de mão. Tá aqui, Renato, obrigada, que o seu microfone não tá funcionando. Fala aqui pra mim. Oi. Deu certo? Isso. A Cavalinha, ele é um chá diurético, né? Todos os chás emagrecedores, ele já tem uma função diurética. Certo. Alguns mais, outros menos. Cavalinha específico dele é ação diurético, que ajuda na retenção de líquido, que é o que causa o inchaço. Hum, hum. E ele também ajuda muito na quebra de celulite. Opa! Que é o maior dilema, principalmente das mulheres, né? Anota aí, Cavalinha. Cavalinha. Então ele tem uma ação legal. O chá verde. O chá verde, o chá tradicional, né? Ele tem que ter um cuidado, Miriam. Ele tem muita cafeína. Ah, é? Ele é um chá rico em cafeína. E nós temos pessoas que têm uma sensibilidade à cafeína. Então ela pode causar uma dor de cabeça, uma irritabilidade devido ao chá. Tá. E ele também é muito usado pra baixar a ferritina. Olha! Tá? Então quem tiver uma anemia não pode usar o chá verde. Tá. E ao contrário, a gente indica pra ferritina alta. Certo. Tá? Então após a alimentação, tem que tomar muito cuidado pra estar usando o chá verde como uma água, o chá, após, por causa da absorção do ferro. Entendi. Tá? Ele quebra a absorção do ferro. É bom fazer um exame primeiro pra ver como que tá. Isso. Pra ferritina ele é indicado, pra anemia não deve ser usado. Tá? Agora, a cáscara sagrada. Isso. Cáscara sagrada, ele é pra constipação intestinal, intestino preso. Hum. Então, assim, ele ajuda gases, aquela barriga estufada e ajuda principalmente o intestino a funcionar. Funcionando o intestino, você vai ter a perda de peso. Então, você vê aqui, aqui ajuda a desinchar a cavalinha. Isso. Chá verde também. Também diurético. Isso, vai eliminar. E aqui, intestino funcionando. É tudo que a gente quer na vida. Intestino. E não usar os laxantes. A gente tem uma opção natural pra funcionamento do intestino, que é a água, e a opção da cáscara sagrada, que é excelente, laxante, natural. Falei. Agora tem esse daqui, que é um chá novo, vamos dizer assim. Isso. Que é o Oliveira. Esse chá Oliveira é o chá da nossa, que produz a azeitona mesmo. A Oliveira, né? É uma das árvores mais... Da oliva, do azeite de oliva. Isso, do azeite de oliva. É uma das árvores mais antigas, né? Que nós temos. E agora tem os estudos. Excelente diurético. E ele trabalha na quebra de gordura. Opa! Ele trabalha gordura abdominal. Mas do jeito que você tá falando, eu vou querer beber um pouquinho de tudo aqui. Eu vou misturar tudo? Mas o legal do chá, Mira, é você ter as variedades e nunca usar mais que três ervas junto. Hum! Tá? A história de chá de trinta ervas, sete ervas... É, sete ervas. Tem sete ervas pra emagrecer, né? Sempre até três, tá? Porque um rouba o lugar do outro. Então você tem que ser sempre da mesma família. Aqui a gente pode usar a cavalinha com o hibisco e o limão. Posso apertar um pouquinho aqui de limão nesse chá? É isso? Isso. O limão você pode tá usando em todos. Esse é o de oliveira. Esse é o de oliveira. E outro segredo de chá, tá? Não pode adicionar açúcar. Certo. Nem o adoçante. Ele tem que ser natural. Tá? A açúcar, ela corta o efeito do princípio ativo da planta. Achou ruim? Nem um pouco. Tranquilo, né? Nossa! Muito gostoso. Você pode acrescentar um... Tem quem reclama que ele é amargo. Nossa, então... Nem um pouco. Acho que eu não tô com o paladar amargo. E também tem que ter a fervura do chá, tá? Esse chá, ele ficou em fervura por dois minutos. Por isso dá cor. E pra eliminar o princípio ativo da planta. As pessoas mandam você fazer a ebulição. Tem, né? Parecido com nenhum. A água, a água e a bafá. Você não tira. Ah, entendi. Entendeu? Então, assim, as pessoas estão perdendo muito a credibilidade por fazer o chá errado. Tem que ter a fervura, olha a cor que ele fica. Então, precisa ser feito isso. E tem um estudo agora... Parece cor de acente mesmo. É. E tem um estudo agora, ele é rico no osteoblastos, que ajuda na prevenção da osteoporose. Opa! E o resveratrol foi considerado maior a quantidade dele do que na uva, que é o antioxidante anti-envelhecimento. Ô, Sandra, e quanto que eu tenho que tomar desses chás por dia pra ele fazer um efeito bom? Olha, o indicado de três xícaras ao dia. Três? Três. Não passar disso. Se você tiver a oportunidade de estar tomando as três xícaras excelente e sempre no dia. Esse chá, você vai consumir ele até a noite. Esse é o hibisco? Esse é o hibisco. Ah, o hibisco é demais, né? Esse é o nosso famoso hibisco, isso. O hibisco, pessoal, tem um pouco de... Também tem, assim, algumas pessoas que têm dúvida dele. Ele baixa a pressão arterial. Ah! É, ele é excelente. Ajuda a baixa de glicemia. É também o diurético. Então, quem tem uma predisposição à pressão baixa, tem que ter um certo cuidado com o hibisco. Mas pra pressão arterial, a gente indica ele, principalmente quando você retém líquido, tua pressão acaba subindo um pouquinho, né? Você pôs canela? Eu coloquei canela, experimenta. Que bobo é ela, né? Você coloca a canela, ela vai ferver com a água. Tem que ferver. Ai, que delícia! Aí, coloca o hibisco e ele é uma flor, tá? É uma florzinha. Sim. A flor, ela precisa só da primeira fervura, você desliga. Porque ela rapidinha... Nossa, amei! A florzinha. Amei, muito bom. E eu posso pôr canela e limão em todos os chás que eu quiser? Todos, todos. Posso pôr ver assim? Você pode pôr hortelã. Olha que canela bonita. Hortelã fica super gostoso. O chá verde, você pode bater ele com frutas. Agora, nós estamos na época do morango, amora, você faz uma batida chá verde com a fruta, fica muito gostoso. Gente, delicinha. O limão, assim, indico pra todos os chás. Sempre vai fazer o que você fez. Um cházinho, umas gotinhas e tomou. Não deixa o limão espremidinho. Então anota aí os cinco chás que emagrecem. Cavalinha, chá verde, cáscara sagrada, oliveira e hibiscos. Muito bom, Sandrinha. Dicas fáceis. Ó, vou começar hoje. Pode uma aguinha com limão também, antes da refeição, espreme o limãozinho, toma antes da refeição, pra evitar o uso do líquido com a comida. Tá, tá. Perfeito. E a canela, você pode estar usando em tudo. Além de tudo, ela é afrodisíaca. Opa. Tá? Até isso vai ajudar, então? A circulação sanguínea, cólica menstrual. É hoje. Queima calorias. Tudo de bom. É hoje que eu vou emagrecer, gente. Tá todo mundo dando risada aqui. Por quê? É hoje que eu vou emagrecer, né, Sandra? Com certeza. Você vai fazer passando xixi. Vou. É hoje que eu não vou no banheiro. Obrigada por ter vindo, mas fica aqui com a gente, porque no próximo bloco tem Jean Dornelas, com a Praça do Povo é Nossa, tá bom? Então não sai daí. E aí, musiquinha boa. Quando você escuta, você já sabe que tem Jean Dornelas chegando. É o nosso advogado, com o quadro A Praça do Povo é Nossa, onde os seus direitos são respeitados. Tudo bom, Jean? Uma ótima tarde pra você. Tudo bom, minha amiga Mira? Uma tarde maravilhosa pra você, pra todo mundo que nos acompanha no SBT Interior. É um prazer estar aqui. E a gente tem que procurar preencher o espaço com o nosso sorriso. Mas, infelizmente, os problemas vêm e nós temos que ajudar a população a enfrentá-los. E hoje eu vou enfrentar um problema junto com uma consumidora, a Renata, que daqui a pouquinho tô chamando ela. Mas antes de enfrentar esse problema, minha amiga Mira, eu quero mandar um abraço muito gostoso pra CECAP, aqui na região norte de Rio Preto. Quero mandar um abraço pra uma grande amiga, uma pessoa que eu tenho um carinho especial por ela e por toda a família. A Dona Ercília, a mãe da Silvia, da Silvana, do Samuel, do Saulo, da Sara. Olha, que família maravilhosa. Literalmente, a Dona Ercília me pegou no colo. Então, prazer imenso estar aí no final de semana, revir todo o pessoal, a Dona Margarida também. Muito obrigado pelo carinho de todos vocês aí da CECAP, o bairro onde eu me criei. E falando aí de região norte, quero também mandar um abraço pro meu amigo Teni. Ao bar do Teni, lá no Solo Sagrado, toda a equipe, o Marquinho, o Cordeiro, todo o pessoal de lá. O Marcão também, o bar do Marcão. Gente, essas mercearias, esses bares aí, a gente tá sempre ouvindo a população, levando aquele carinho e pedindo aquela audiência pro SBT. Muito obrigado por sintonizar o SBT, sintonizar aí o programa da Mira. SBT e você, somos nós todos juntos. Obrigado pelo carinho, pela audiência. E você que tá com uma questão de direito do consumidor, envie pra nossa produção, procure a Soprocon, a nossa entidade, que você vai ser muito bem atendido e o atendimento lá é gratuito, tá bom? Bem, eu quero antes de chamar a Renata, por um caso gravíssimo, eu quero te chamar algo de bom pra vocês aqui. Você que é um pequeno empreendedor, você que faz o seu trabalho como autônomo e depois na hora de receber, tem aquela mão de obra. Aí o tempo que você teria pra ganhar o seu dinheirinho, você tem que cobrar aquele pessoal que não te pagou direito. Cobrança é coisa séria. Roda o VT aí da Asas. Esse pessoal aí é batuta. Roda o VT pra gente aí. Não entrou o VT aí? Bom, eu pedi pra chamar e não entrou o VT, mas eu vou falar da Asas. A Asas é uma empresa de cobrança seríssima e eficiente. Então você que é um pequeno empreendedor, você é um professor autônomo, você aí tem uma pequena loja, ou até grande empresário, não gaste seu tempo com cobrança. A cobrança tem que ser feita porque entende da legislação, sabe cuidar do consumidor. A Asas, o pessoal é muito sério, vai passar aí no GC as informações, o site da Asas. Eles fazem todo o procedimento, gente. Eles mandam a cobrança, eles te mandam o relatório, é eficiência e legalidade. Eu assino embaixo e anunciar com a gente aqui é sinal de prestígio. E prestígio tem a Renata. Renata, faz favor, vem aqui. Renata vai sentar com nós do Banco da Praça. Tudo bem, minha querida? Tudo bem. Tudo bem. Mais ou menos, né Renata? Senta com a gente no Banco da Praça aqui. Me fala uma coisa. Você comprou um portão? E como é que foi? Com quem você comprou? Conta o pessoal de casa a história. Eu comprei um portão na Serralheria HR e eu tô tendo muito transtorno. Eu comprei com o Rodrigo e já vai fazer quatro meses que ele não entrega o meu portão. Me fala uma coisa. Você mora onde aqui em Rio Preto? Eu moro perto do Jardim Gabriela, no Mirante. E você comprou o portão porque você fez a sua casa nova e tal. E você pagou já pelo portão? Deixa eu ver aqui como é que é. Sim, o meu portão já tá pago. Eu parcelei no cartão, só que ele já pegou o dinheiro, né? E eu vou lá toda vez, ele me dá uma desculpa diferente. Ele fala que vai entregar, que ele vai entregar. E não entrega o meu portão. Ele dá a data, faz eu ir lá à toa, faz eu gastar gasolina. Bom, o dinheiro já tá pago, né? Já tá pago. Eu pedi pro Douglas fechar aqui, mostrar, e eu tô trabalhando hoje aqui diferente. Eu costumo não mostrar o nome da empresa, viu, Renata? Eu costumo, o pessoal de casa aí, tem que saber todo o meu cuidado, né, Renata? A gente, eu já fui diretor do PROCON de Rio Preto, a gente entende um pouquinho de direito consumidor. E eu tomo todo o cuidado com o comerciante pra evitar a exposição, porque às vezes a história não é bem aquela. Mas no seu caso, Renata, vamos ficar de pé um pouquinho? Porque tem que respirar fundo no seu caso. O caso da Renata, somente este mês, é o terceiro caso, Renata. É o terceiro caso dessa serraleria. Eu tenho mais outros dois nomes. Eu já fiz um contato com o dono da serraleria. O nome dele? Rodrigo. Rodrigo. Essa serraleria fica na Avenida Domingos Falavinha, na região norte de Rio Preto, do lado direito. Este ano, este mês é o terceiro caso, mas eu tenho outros casos. Então eu quero adiantar um pouquinho pra você, pra quem está em casa, que a paciência, a tentativa de conciliar com esta empresa, já deu, já esgotou. E eu quero só te pôr a par, Renata, e vocês que estão acompanhando, vocês que já foram vítimas, vou repetir o nome aqui, porque estou fazendo tudo com muita responsabilidade. A HR Serraleria, tá? Avenida Domingos Falavinha, grave este nome. É o Rodrigo, gerente, se diz dono, gerente, eu não sei. Eu tenho ele até no meu telefone, já conversei com ele. Então, diferente das outras vezes, estou dizendo o nome da empresa, com toda responsabilidade do mundo, porque eu sei que esta empresa não está cumprindo suas obrigações. Eu sei que esta empresa foram 2.300 aqui, mais 2.000 ali, mais 1.000 ali. E eu quero dizer a vocês de casa e dizer a você, Renata, que já fiz contato com a direção do PROCON de Rio Preto, a nossa entidade, e nós já estamos levando esta empresa às autoridades policiais, ao Ministério Público de São José do Rio Preto e às autoridades legais. Por quê? Nós queremos e vamos pedir o fechamento desta empresa. Além de que, sem dúvida, esta empresa não pode mais ficar aberta, porque pessoas como você estão sendo vitimizadas, estão sofrendo graves prejuízos. Você é uma pessoa simples, né? Trabalha com o quê? Eu trabalho, agora no momento, estou desempregada, né? Saí do meu serviço. Mas, assim, ele está me gerando muito transtorno, porque eu não posso... A minha casa está aberta, eu não posso concretar a minha casa. Ela está acabada, destruída, assim, ele acabou com o meu sonho, pegando o meu dinheiro e não dando... Trabalhadora, pessoa humilde, pessoa simples. E olha, não dá mais, não dá mais. Esse martelo vai doer, mas não é o meu não, é das autoridades. Agora é polícia, viu, Renata? Já deu, já deu. Só que nós vamos pedir o lacramento dessa empresa para que ela cesse esse balcão de verdadeiros golpes. Artigo 171, isso é estelionato. E eu arco com toda a responsabilidade, o proprietário da empresa, se você falar que quer processar alguém, processa eu. Vamos às barras dos tribunais e vamos ver quem tem razão. Você que não cumpre nem o que está escrito, ou nós que temos a coragem de lhe denunciar e tentar evitar que mais vítimas caiam nesse golpe. Gente, vamos divulgar. Avenida Domingos Fala Vindo, do lado direito, Serralheria HR. Não passem lá. Autoridades, nos ajudem. Renata, a gente vai tomar as providências, tá? E eu quero agora chamar o VT da Asas. Vamos falar de gente séria, gente que respeita o consumidor. Roda o VT da Asas aí, fazendo favor. Chega mais, Antônio. Vem pagar o boleto vencido. Existem jeitos mais fáceis de cobrar um cliente. Asas. Receber de seus clientes nunca foi tão fácil. É isso aí, gente. Hoje eu fiquei um pouco nervoso, mas eu não aceito as pessoas. O rico não pode ser passado para trás, nem o pobre. Mas passar trabalhador para trás, o pecado é duas vezes maior. É tirar da boca de quem não tem, sabe? Isso eu não me conformo. Então fica meu apelo aqui, meu regido de indignação e agradeço esse espaço que o SBT dá para a família Rio Pretense, para a família de Aracatuba, de Presidente Prudente, poder colocar a boca no trombone e buscar os nossos direitos. Autoridades, nos ajudem, autoridades. Mira, obrigado por esse espaço. Fiquem com Deus e aguardem que eu vou mostrar as providências contra essa empresa. Esse balcão de golpes na Avenida Domingos Falavina. Muito obrigado. Assim que eu gosto, Jean, batendo martelo na mesa, né? Chamando o direito do consumidor mesmo. Tá certíssimo. Muito bem. Muito obrigada e até terça-feira que vem, viu? E eu quero aproveitar para me despedir de vocês também, Everton. Muito obrigada por ter vindo hoje no programa. Eu agradeço. Valeu, até a próxima. Até. Sandrinha, muito obrigada mais uma vez por ter trazido esses chás. Posso falar milagroso aí para cuidar da nossa saúde. Obrigada a você. Valeu, tá? Você de casa, hein? Fica com Deus, aproveita a sua tarde, aproveita a sua família. Amanhã tem mais SBT em você, viu? O programa tá especial demais. Um beijo grande, fica com Deus. Tchau. E até a próxima.